Hoje, dia 29 de outubro de 2022, Dia Nacional do Livro. Sim, hoje é o dia que data a criação da primeira biblioteca no Brasil e foi decidido então que seria o Dia Nacional do Livro. E livro constrói a nação, livro constrói o mundo, livro constrói as pessoas. A gente sabe a importância da leitura, a importância de consultar, estar próximo dessas coisinhas tão bacanas aqui que trazem tanto conhecimento, tanta reflexão, que energizam nossa imaginação, energizam nossa vida de forma tão profunda. Então poder comemorar junto de vocês o Dia Nacional do Livro é um grande barato, é um prazer imenso e é uma gratidão muito profunda. E vocês quem, com quem a gente está comemorando esse Dia Nacional do Livro? Com você, leitora, com você, leitor de qualquer livro, mas especialmente com os mais de 15 mil leitores de O Poder da Conveniência, o Minichannel no Atendimento. Essa comunidade tão bacana que se formou em torno do livro e que tem trazido tanto feedback bacana também pra gente sobre como o conteúdo aqui é entregue, está ajudando a transformar os seus negócios, transformar as suas vidas, e implantar a cultura Omnichannel nas suas vidas e nos seus negócios. Então, pra vocês, nosso também, muito obrigado. E eu, Hugo Santos, não posso agradecer somente em meu nome, eu agradeço em nome também de Francisco Pinheiro Neto, de Edneu do Oliveira, de Edson Figueira, de Arthur Igreja, esses grandes autores que têm pedacinho de cada um deles aqui, um pedacinho das ideias, um pedacinho do coração de cada um deles dentro dessa obra. Nós todos agradecemos a todos vocês que têm ajudado a disseminar a cultura Omnichannel, a divulgar a nossa obra, e a todos vocês que têm nos acompanhado nessa jornada tão bacana. E essa jornada vai parando por aqui? Não, você que nos acompanha, você sabe o quanto a gente divulga conteúdo, faz vídeos, webinars, palestras e diversas outras ações. E mesmo sobre os livros, novidades virão, não só sobre esse livro, mas outras obras que nós já estamos preparando também. Então, nosso agradecimento profundo, nosso agradecimento por esse companheirismo e viva o livro, viva o Dia Nacional do Livro e viva a possibilidade de termos essas peças incríveis nas nossas mãos para transformarmos as nossas vidas. Muito obrigado.